Chegou e falou que o BRNZ ia entrar. Mas aí não é o Guardiola, porra. Não, fica nos autos isso aqui. Não é sobre o MIBR. Se tem uma comissão que eu confio é Bitnack. Esses dois aí sabem o que eles estão fazendo, mano. Mas a gente não tá falando do Guardiola. É, o Gal tá falando que ele quer o Malek e que o Malek faça o que ele quiser. Não tipo nem que ele chega lá e os caras falam Beleza, Malek, tu é o coach aqui, mas quem manda são esses dois. O CS brasileiro não vive uma certa crise? Você não tá falando pra gente importar um Guardiola? Tem que vir o Guardiola e mandar. E qual é só? Não, com certeza. O segundo mapa aqui, agora vai. Eu mandei outra mensagem pra ele agora. Eu mandei outra mensagem. Aí, aí, aí. Vambora, velho. Fazer esse pistolzinho, fazer esse pistolzinho. O MIBR ainda vai voltar, velho. Mano, é inferno desses caras é boa, velho. Essa aqui é a real, velho. Ganhamos aqui. Acabou o jogo. Dois a um, tranquilo. Cara, primeiro, a gente jogou... Perdeu o mapa, acontece. A gente já jogou essa overpass contra o time da Haruatom e a gente já amassou esses caras de TR. Segundo, a gente vai pra uma Mirage e a Mirage nossa do MIBR é boa, velho. E o time do Haruatom já mostrou... Olha que gostosinho, ó. Comendo uma iguaria espanhola, né? Tá aí. E esse Haruatom já mostrou ter problema na Mirage. Por isso que eu falei, Tigrão. Fazia o que você fez? Você apostou pra mim, Tigrão? Ué, você falou que dois pra um era pouco? Era pouco, mano. Mas sem querer ser mala. Mas, mano, você... Tu tá ligado, vocês estão ligados, nós estamos ligados de por que que não tem coach gringo pra Team BR, né? Eu não tô, não, velho. Eu não tô, não. Porque o Brasil não sabe falar inglês, mano. Ah, mas... O Brasil não sabe falar inglês, mano. Mas aí dá pra aprender. Essa barragem da língua já é... Mano, tem um intérprete, mano. Confirma. Tem técnico... O Brasil não sabe falar inglês, mano. Mas tem técnico de futebol brasileiro que vai ser técnico de uns países que ninguém fala nada. Aí o técnico fala e tem intérprete, velho. Vocês já viram aquele vídeo do Allan Kardec, o atacante... Eu já reagi a esse vídeo. Eu já reagi a esse vídeo aí. Um vídeo muito bom, velho. Eu vou comer minha tapioquinha, viu, velho? Ótimo. Aí, ó, 10 da manhã. Hoje eu não sonhei com comida. Inclusive, esse foi o meta que o Tai Lu fez, né? Quando o PC Maker foi coach, né? Uhum. Mano, os torcedores brasileiros tão dando um mais lá, velho. Imagina, velho. Você bota o Malek no time brasileiro, o jogador brasileiro vai falar KKKK! Fala português, alienígena! KKK! Não tô entendendo nada! Olha o gringo louco aí, velho! Ia ser isso que ia acontecer. Cara, a gente tem que ter calma, guys. Esse campeonato tá sendo muito abaixo por enquanto, velho. A gente tá ficando muito bravo, velho. Não, eu não tô. Eu não tô. Eu juro vocês, velho. Esse campeonato, eu tô até me sentindo estranho porque eu tô, velho. Eu tô tranquilo, velho. Eu vivo um momento de tranquilidade. Você vendeu, Gal. É sério. Tu vendeu, tu vendeu, tu vendeu. Eu não entendi, velho. Caralho, os caras meteram 5 na B, velho. Quase, praticamente, né? Olha lá. Olha lá. O time do Hario Atom, eles ganharam o primeiro mapa. Eles jogaram já uma overpass e foram espancados jogando CT. O que que eles tão fazendo? Eles sabem que eles vão fazer algo de diferente, tá ligado? Eles falam, cara, se a gente vier com o mesmo jogo que a gente veio no primeiro dia, a gente vai ripar. Que isso? Ô, senhor, velho. Dá pra perder esse round? Não acredito que a gente vai perder esse round, não. Aí é... Eu vou embora, Pocão. Calma, calma. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Nossa, beleza. 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 Vamos! Mano, o MBR é mais time que a Hario Atom, galera. Vamos lá, vai, MBR. Bora, bora, velho. Ah, W sim, herói, né? Uma W herói no Mouze. E um sonho. Uma W herói no Mouze. Uma W herói no Mouze. Uma W herói no Mouze. Um roundzinho legal pra gente conseguir fazer o quarto ponto. Se a gente tirar essa W, os caras não tem a W no próximo round, eu só quero ganhar um round. Tem uns jogadores de 30 anos nesse time, vocês estão ligados? É o Advent aí, né? Ele é das antigas, esse cara. Ele foi do Tailô, já. Tem jogador que tem 17 anos, mas tem jogador que tem 30, velho. Pô, esse Mouze está jogando demais hoje. Ontem ele estava em choque. Lembra, Mestre, falando que ele estava em choque? Sim, velho. Olha isso, mano. E hoje é verdade. Ele está jogando muito, velho. Mano, ele virou um monstro. Beleza, Mestre. Ele está jogando muito, velho. Ele está jogando muito, velho. A CIDADE NO BRASIL Não, parece que é outro jogador que tá hoje, esse Mozil Não, é total, né? Tipo, pode ser aquele... Eu não sei como ele jogou ontem contra o Hammer, né? Mas talvez foi aquele rolê do choke inicial do palco, né? E agora o cara se soltou, porque... Mano, jogou bem, velho Pô, até o jeito que ele tá mexendo a mira ontem, ele tava, tipo, velho, andando todo, velho Não jogou mal não, ontem contra o Hammer eles jogaram bem Nos mapas que foram mais decisivos, que foram os últimos dois, ele ficou positivo bem, esse Mozil Principalmente na Inferno Teve um sound dele, do Jim Young Claro, o Jim Young, ele deu um 1x3 Com spray transfer Porque ali acabou o jogo ontem Mas aqui é sem, cara, eu não tô ainda com medo, tá ligado? Não, se a gente começasse perdendo esse overpass, eu ia falar, pô, tá tenso, velho Mas aqui eu acho que ainda, a série, ela ainda tá controlada Pensando que a gente precisa chegar na miragem, né? Olha, queima, queima, queima Meu Deus Beleza Mano, como é que o Mozil já tá aí? Meu Deus Plantou A gente não tá esperando esse cara vir pelas costas A gente não tá esperando esse cara vir pelas costas A gente tomou um HS4 Tá usando o mouse sem fio ainda, Tigrão? Sempre Depois que você se envolve no sem fio, tem mais volta não É, mas é sem volta? É, sem volta Mas você tem que ficar carregando ele? Sim, mas as baterias são muito top, pô, dura muito tempo Quanto é muito tempo? Mano, juro pra você, quando eu tirei da caixa o mouse pela primeira vez, eu fiquei mais de semana, velho Você tem que dar uma chance pro mundo wireless, cara, os mouse wireless é, porque é isso, é outra coisa, mano É E também, tipo, é umas cargas que você vai dormir e deixa, tá ligado? Em nenhum momento você vai tá no meio do jogo, a não ser que você é mosque de não ver quanto tá de bateria Mas já tô há anos nessa aí, tipo, nunca teve um jogo, caramba, minha bateria já era, tenho que botar o cabo Eu já fui, mesmo sem usar essas coisas wireless, eu já fui punido numa vitória fácil que eu tinha com o velho vamping que acabou a bateria do teclado dele Quem lembra, lembra, né? E aquele dia tava duro, a gente tava precisando daquela vitória Acabou a bateria, até o teclado desse wireless agora? É, o teclado wireless eu acho que seria o último na minha lista A lista pra mim é mouse, a spawn fone pra ficar livrinho, né? Aí teclado por último Mas a mirinha do mouse wireless, Gal, é a mirinha do mouse livre, sabe? É bem gostoso, mano Se tu já esquilar do jeito que você é, imagina com mouse wireless, mano Olha, é uma coisa pra se pensar, velho Bora, Tertull Bora, Tertull Que isso, mano? Cara, de famas, de famas, ele virou ideia O que temos, apocão? Temos, vou te mandar agora, agora não Ah, o Guardiola respondeu? Temos Dandam, velho, Dandam é gente boa, velho Ele ainda tá sem emprego? Ele tá, ele tá Ele tá Ele tava falando que ele precisava de fazer uns negócios, mas agora ele falou que tá beleza Ele mandou, opa É? Beleza, manda esse contato aqui Tá aí, ó Perguntou como é que tava todo mundo, mas é que é gente boa, confia, velho Tá aí, Alô Tines O moleque é do bem, ele é do bem Alô Tines e organizações brasileiras, velho Virou dealer do Malek, Gal? Mano, isso a gente fazer uma parada que é o seguinte A gente não faz o G3X, mas a gente faz o Curral E a gente coloca o Malek e seleciona 5 pessoas do chat Será que a gente consegue bons resultados? Mano, tá se selecionando direitinho Mano, é pra se testar, viu? Tem uma molecada esquilada aí, velho É? 4x3 Será que o chat ganha um Major, velho? Tão falando que daria uma EG piorada, velho Não, 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 isso não Não, não Não, isso não, velho Que beleza Ai Calma, calma Pensou em Clutch, pensou em Exit Guarda Exit É, então Legal Legal, guarda mais, guarda mais Se puder sair aí, guarda mais Ficou bonita essa cadeira aí, gostei Ficou Eu falei Tigrão, você tá começando a ver a beleza nessa casinha aí Sim Eu não via tanto, gente Eu tô vendo mesmo Essa linhazinha que passa por ela eu acho bonita Caramba, velho, bem que você falou do rolê suado, hein, Galto Não é? Então Eu olhei e tipo assim A galera ontem do Hammer e Rariatron Tava nesse rolê assim de suadeira E aí eu não sei, velho Aí eu fiquei meio assim, velho Tipo É não, né? Nem alastro com o cara É meio que o clima do evento É o clima do evento Tá quente o negócio, né? É Eu não sei se os caras arrumaram ou não arrumaram, né? O Showtime ontem denúncia, né? Tipo O ar, ele não tava Jogadores passando mal, Tigrão É, eu vi, mano Pô Pô, às vezes pode rolar um climinha ali que o cara fica meio doidinho até, né, mano? É Por isso até que eu perguntei como é que tá o rolê assim, tipo O... Ah Quatro kills de silenciada, velho Quatro kills de silenciada Pente só Hoje não Hoje não Hoje o Ace não, né? Vai ter que ir pra A, meu irmão JX3 Girou, né? O jogador ali acabou girando o advent E aí o Casey leva a Q pra cima do J No momento 4x4 tudo igual Lembrando que ontem o lado TR do Harry Atom foi muito bom, né? O meu BR fechou, foi de TR, foi 9x3 o BR de TR, não foi alguma coisa assim? Foi, foi A gente tomou o 8, né? A gente tomou a gente jogando de CT Tomou 8 rounds, velho Por isso eu tô falando que existe um mundo que se esse Harry Atom Começa a fechar aí bastante pontos de CT A gente vai ter... Ter trabalho, velho Tomamos 9, hein, Gal É, ó 10x3 no BR de TR Isso aí, 9x6, 10x3 Ó São oito times no campeonato A oitava colocação já é nossa A sétima já é nossa Se o BR perder mais um mapa na SMB3 A sexta colocação já é nossa Aí vai faltar a quinta Se, se nessa segunda-feira que teve os donos da bala Alguém na hora da interação do internauta Se tivesse falado que ia acontecer isso Vocês tinham banido o cara, não tinha? Na hora Na hora Mas aí que tá, Gal Aí que tá o quê? Não, espera... É quando a gente chama interação do internauta Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes Olha que, velho Várias pessoas diferentes já participaram A galera é super sensata Super acredita, tá ligado? Que bom, né? Mas assim... Tem que ser sensato agora? É, o cara tipo assim Não, pô Último que chegou Caramba, essa 00 vai ser da hora Pode confiar O outro não Aí que tá, tá ligado? Galera, galera, galera O CS brasileiro não tá num bom momento Mas agora é o momento que eles mais precisam de todos nós Vamos empurrar, galera É o Fallen É o Arte É o Kond, galera É isso, esse é o internauta, mano Esse é o internauta, mano O cara que tem coragem de mostrar Cara, é esse, velho Se o donos da bala fosse agora Se a gente falasse, alô E alguém falasse, alô Se alô o donos da bala Ele ia falar que top 8 não é uma rocação ruim É isso, né? Tipo, top 8 tá legal Sim, velho Não, acho que isso não Não? Não tira o internauta de tanto assim também, não O que eu quis dizer é que o internauta ele é, velho Normalmente ele tá do lado otimista Se bem que não, né? Ele só alastra no chat, né? Não, não Mas teve uns caras que entraram também o internauta uma vez Tem uns Mas a maioria é o cara otimista Aí Beleza, vambora, velho Fazer esse quinto pontinho Tá difícil o jogo Ai Mano, o Mercury Cara, esses caras são os deuses do CS, velho Os deuses do CS Caramba, velho Chega um determinado momento Que não há trocação, não é? Quando o nosso boneco bate no boneco deles Dá o deles E hoje o Cielo não está bem nessa... Nessa... Nesse TR, né? Ontem a gente... Vocês lembram? A gente teve um belo TR do PBR Porque o Cielo conseguiu Trazer um 4K no pistol Trouxe um 4K Trouxe um 4K Num armado importante Ai, velho Tá certo, velho E é duro isso daí Porque... Isso tá certo, velho Existem... É... É... Estatísticas que mostram Que alguns indivíduos São importantes para um time bem E no caso do MIBR O Cielo No caso da FURIA E o Cacerato São jogadores que infelizmente Quando não estão rendendo O time tende a ir mal, velho Vambora 6x4 Não tá ruim Só não tá talvez o ideal Perdemos o primeiro mapa Né? Hoje já tivemos a 0x0 Eliminando a FURIA Por 2x0 Agora a gente tem O RARIATRON ganhou, né? O primeiro mapa do MIBR O segundo mapa Parece que a gente tá no primeiro ainda E depois daqui A gente tem o último Confronto do dia De 0x0 E Sprout Cara, por que esse cara tá gritando aqui? Acabou Tá 5x4 pro outro time Eu acho que ele... Se ele se ligou que tá... Essa play funcionava muito, né? Agora não tá mais pegando não, velho, de ficar nessa smoke. Tigrão, tava 5x4 pro CT. E aí ele pensa, caramba, a gente tá na vantagem 5x4. Vamos se enfiar nós dois ali naquela smoke? Deuses do C.S., legal. Caramba, velho. Ainda bem, velho. 4x3 vai ser na mão do Casey, ó. Vai ser na mão do Casey. Que tá jogando um bom, uma boa, ó, uma boa overpass. Mato primeiro, devolve flash. Então o Cego 2 ali do Brasil. O Casey vai recuando. Vai tentar pegar na passagem. A bomba já chegou, vai ser plantada, ainda não. PELA! Cara, eu que tô aqui só observando o jogo. Não vi que ia acabar, velho. Eu não vou culpar os jogadores, velho. Porque se eu que tô só observando o jogo e não reparei, imagina quem tá tendo que jogar. É duro, velho. É duro. Alguém reparou que tava pra acabar o tempo? Tá aí, ó. Tá aí. Eu não ouvi nem apocando. Mano, mas eles até me diz que eu tô falando, não, eu tô vendo a percepção. Mano, mas isso diz tudo sobre a incompetência brasileira, velho. Ninguém percebe, velho. É, essa é a manifestação do argumento. A incompetência brasileira. Não teve uma pessoa de todos os chats, de todos os streams do mundo que percebeu, velho. Cara, eu fico com a impressão que os casters gringos deviam estar falando, olha o tempo, olha o tempo, né? E nós estávamos aqui viajando, velho. Viajando, eu tava viajando, velho. Eu tava pensando, será que esse case vai matar mais um? O que será que vai acontecer? Você reparou no tempo, abocão? Não, cara, eu não reparei no total do tempo, não, velho. Eu admito. Humilde, humilde. Mas, cara, eu acho, eu admito, humilde, mas eu acho que, velho, é refutável essa de eu que tô só assistindo, não vi. Porque você que tá só assistindo, eu não tenho obrigação nenhuma de ver, né? Eu discordo completamente. Os caras que estão mortos ali, velho. Eu também, eu também, eu também, cara. Nossa, mas aí você tá passando um pano, velho. A panão, velho. Como assim, a responsabilidade é totalmente quem tá assistindo o jogo. Ele tá dando o máximo. E aí, velho, que a gente dê energia pro jogador, pô. Cara... Aqui é a gente, pô. A gente tá perdendo essa partida. Eu ouço. Isso aqui é nóis, pô. Você falou a panão e um trouxa, me desculpe pela palavra, que é um cara totalmente hater, ele colocou o bagulho do pano. Ele caiu no seu mente, né? Realmente, estamos passando pano que a culpa é nossa de não ter visto o round. Ué, mas a culpa é minha, que zica, velho. Por que que a culpa aqui não pode ter sido nossa de não ter visto o tempo, velho? Não, pô, galera, mal minha esse round, viu? Mal minha total, galera. Não tá prestando atenção, desculpa, velho. Eu tava prestando atenção, eu tava prestando atenção. Mano, sabe o que que eu tava brisando que talvez mais alguém venha comigo nessa onda? O Casey, velho, quando ele tiver, quando tiver na tela dele, não fica olhando a tela dele, fica olhando ele jogar. É da hora, velho, ele tem vários movimentos, tá ligado? De corpo, de olhar, de tal. Eu tava ali olhando ele se movimentar, velho. Esse negócio de botar a câmera é foda, velho. Se não tivesse câmera e eu não pudesse ver o jogador, eu estaria olhando o tempo, velho. Mano, ele tem vários movimentos, ele tem uma movimentação em real life interessante, velho. Porque tem jogador, tem jogador que desvia da flecha, da HE com a cabeça. Porra, tem sempre, tem um rolê, velho. Tem um rolê, tipo, da, da, da postura física corporal do jogador enquanto ele tá jogando, tá ligado? Dá uma olhada, velho, dá uma olhada. Normalmente é com os asiáticos. Lembra o Risca Faca? Sim, o Zou King. É, então, mano. Olha lá, ó. Eu, eu fico olhando a câmera dos jogadores também. Ainda mais quando eles estão em situações de, de, de estresse, assim, tipo, pô, é na dele, é na dele. Aí, posso te falar de quem é a culpa, velho? Raulês. Raulês. Mano, na moral. Tá aí, tá aí. O Raulês tá ramelando. Ele rolou na transmissão. Primeira frase dele. Estou aqui para representar o Brazilian Storm. Verdade, verdade. Verdade. Tem isso daí mesmo. Inaceitável o Raulês, velho. É, verdade. Muito bem, muito bem. Aí, posicionado, Tigrão. Tem isso mesmo. Olha. Olha. Olha de Raulês, velho. Mano, o Mercury, ele tá, velho. O Mercury não para, ó. Não para. São nove rounds aí para o time do Haruato. Nove a quatro. Quatro. Estamos no penúltimo round. O começo do jogo tava muito bom. Não tava quatro a um para a gente, esse jogo? Quatro a zero, quatro a um. Tava quatro a um. Quatro a um, eu lembro que tava. Ai, velho. Aí, a gente perdeu um eco e depois perdeu todos os rounds. Foi o round do maluco de... Como é que é o nome dele? De Adapé. De Adapé. É o... O Fábio Gerardo, o caso do proibido mais todos, né? Caramba, velho. Mano, de vez em quando esse proibido mais todos aparece, velho. Cara, os caras... É a paixão total, ué. O real, é estatístico, né? Que o proibido mais um é foda, velho. E aí, vocês já prostituíram pro proibido mais todos. Ué, mas... E óbvio que é foda, né? Mas se você tomar o proibido mais todos, é osso mesmo. Tu perdeu, se pára. Sim, velho. Eles criaram o proibido mais todos, velho. Aí, ó. E segue, velho. E continua, ó. Aparentemente... Meu Deus! Ah, que é isso? Aí. É o jogo que o empresário gosta, Pocão. É o jogo que o empresário gosta. Tá no DVD, velho. Cara... Cara, é duríssimo, velho. Duríssimo. Meu Deus, velho. Caralho, será que é a água de Valência? Será que é a comida de Valência? Porque dessa vez... Será que os caras... Ó, a comida espanhola é boa, não é? Será que o pessoal tá enchendo bucho? Tá todo mundo jogando meio pesado? O que que é, velho? Tem alguma coisa? É a paeja? É a paeja? Olha lá, cara. O cara tá puro. O torcedor... Agora, olha lá. Já para de se divertir, viu? Porra! É, vive o drama do torcedor brasileiro agora, hein, velho? Ele precisou chegar nessa situação... Para o torcedor parar de se divertir, né, pocão? Tá aí. Mas daqui a pouco tem 0-0 em Sprout. Eu tenho certeza que ele vai estar mais animado, velho. Que isso, velho? Que... Que isso? Caralho, tá jogando DM, pô. Mano... Mano, eu sinto que no DM ele teria sido punido, Tigrão. No DM é difícil pegar essas três kills seguidas de AW. Caramba! Falei que o homem aí era brabo. Esse maluco é bom, mano. Você perdeu para ele, Tigrão? Não, foi treino, não foi jogo, não. Você perdeu no treino para ele, Tigrão? Nossa, eu não me perdi, mano. Esse cara amassou nós, Galho. Amassou, amassado. E você tá aqui julgando o Mi BR por estar perdendo desse time que você perdeu dele no treino. Não, eu não tô julgando nada, velho. Que isso, velho. Eu tô... Eu tô triste, Galho. Eu tô só triste mesmo, velho. Apenas triste. Cara, tá aí. O apocão, apesar de ter achado que a gente tava prostituindo o termo, acabou de acontecer aqui. Estava 4x1. A gente perdeu o proibido, mas todos. Acabamos de perder. 11x4, velho. Qual que é o contrário de tempestade? Porque se tem o Brazilian Storm, o contrário seria o quê? É, eu li no chat, isso aí é a Brazilian seca. A seca brasileira? Brazilian seca, eu li por aí. A seca brasileira, velho. Não seria calmaria, eu acho que seria a seca brasileira. Porque seca é um termo que você tá meio que passando por alguma dificuldade, né, velho? Já veio aqui, guys. É. Ai, velho. Mano, vai ser esse 11x4 vai ser difícil. Galo, você lembra do... Do... Programa do... Como é que é o nome dele, mano? Serginho Malandro, que tinha várias portas. Lógico. A porta dos desesperados. É, a porta dos desesperados. A porta dos desesperados. Aí eram três portas, não eram? Cara, eram três portas. Eram três portas. Então, ó, eu vou te dar duas portas e você, por favor, inventa a terceira opção. Eu vou ter que nadar no chão pra participar. Ó, porta número um. Mano, nossos times ficam levando campeonato como treino e entra de corpo mole e toma espanco. Essa é a porta número um. Porta número dois. Não tem nada disso. A galera entra pra dar a vida total, mas a gente é horroroso. Mano, tem uma porta número três? Caralho, velho. Tem, tem. Qual é? Qual é a número três? Me dá a número três, por favor. Eu acho que a três existe. Tem uma três. Eu tô pensando nessa três, velho. Caramba, velho. Não, não é a Zika, tá ligado? Porque a Zika, ela pode fazer parte das três portas, velho. A Zika, ela tá presente nas três portas, saca? Não existe... A Zika, ela não é um negócio que só existe num lugar. A Zika, ela existe em tudo, velho. Mano, é porque tem... Essa pergunta do Tigrão, ela vai além, porque ela é uma pergunta importante, tá ligado, velho? Que é do tipo assim, você tá numa situação... Desse campeonato, a gente tá falando desse campeonato específico. É, sim, mas tipo... Estamos em busca da verdade, tá ligado? Eu quero saber a verdade. Eu não quero nem que ganhe. Eu quero saber a verdade, velho. Falta comprometimento tático, entra na porta número dois. Somos horrorosos. Não é, né? Com comprometimento tático. Eu acho assim, a porta número três, é que eu acho que a barra... Não é pano, tá? Eu acho que a barra, no overall, ela tá subindo muito e muito rápido. E se você não percebe isso e vive numa constante perseguição dessa barra, e acompanhar essa barra, você é punido muito rápido, tá ligado, velho? Eu acho que hoje, pela informação... Porque antigamente, vamos lá, você tinha um cara que aprendia uma flash de um jeito, você tinha uma estratégia que era uma estratégia de um jeito, aí você tinha o fator que te colocava numa vantagem, a posição de vantagem, ela era uma coisa mais duradoura. Hoje, essa posição de vantagem, eu acho que ela é muito mais explícita, e todo mundo consegue pegar muita informação muito rápido, velho. Então, hoje, se você, por acaso, não é nem entrar de corpo mole, mas se você, por acaso, não fizer a preparação correta... Porque eu não tô falando que você não tá se preparando. Existe uma preparação correta. Qual que é a preparação correta? É a que dá certo. Não existe outra. A preparação correta é a que foi lá e deu certo. Não me importa como foi. Às vezes, se o cara foi lá e fez um bootcamp sem PC e ganhou o campeonato, essa é a preparação correta, tá ligado? Então, eu acho que hoje, achar essa preparação correta e conseguir se manter nela evoluindo, é muito difícil, velho. Olha aí a dificuldade que a Faze, o melhor time do mundo, tem. Como é que a Faze tá perdendo o campeonato pra Big? Jogando com o jogador reserva. Aqui acabou. Aqui acabou. Então, Tigrão, imagina que hoje, hoje, é uma parada tão absurda que, vamos lá, mira por mira, todo mundo tem. É uma mecânica. É mira. É que nem do futebol. Você pedir pro cara ter um teor baixo de gordura, fazer de 0 a 100 metros em tantos segundos, ter uma taxa corporal X, fazer um não sei o que, ter uma noção de jogo, ter os fundamentos. A grande maioria dos atletas tem. No CS, é a mesma coisa. Tá ligado? Mira por mira, todo mundo tem. Hoje, você pega um rolê do MIBR ou de qualquer outro time, você tem programas que conseguem analisar estatisticamente o time, e te dar informação. Você tem software, você tem recurso, você tem várias formas de estudar o adversário, você tem informação em tudo que é lugar. E aí, você vai chegar no jogo, se você não tiver a estrutura sólida, a estrutura sólida pra fazer aquilo lá render, você vai ser punido, velho. Eu acho que essa seria um pouco da terceira porta. Eu... Um pouquinho deve ser essa terceira porta. Eu captei. Você captou? Captei. Eu acho que existe um pouquinho da terceira... Tipo assim, mano, vamos lá. A gente... Eu não tinha comentado sobre esse assunto, mas eu particularmente acho um absurdo, tá ligado? Que o assunto é o seguinte, hoje ainda passa na nossa cabeça ser viável e ser possível e ser normal um time não ter um treinador. Hoje tem time que não tem treinador. Imagina isso num esporte convencional em time. Pô, aquele time, ó, aquele time ele joga, é um time profissional e ele não tem treinador. Um time que ajuda eles. Você percebe que tem uma estrutura, tá ligado, velho? que tem uma parada que vai além, que é uma barra que ela vai crescendo e acompanhando é uma barra que vai subindo e que se você não tiver nessa evolução constante o tempo todo, você vai ficando pra trás às vezes de um campeonato pro outro muito rápido é, mano, a questão é, tipo assim, a gente tá evoluindo numa velocidade menor do que a barra evolui, né? sim, e aí, você fala assim você pode ter a exceção? você pode você pode juntar cinco meninos muito talentosos com um projeto muito legal com uma estrutura modesta e eles podem ser campeão do mundo só que a tendência disso acontecer vai ser cada vez menor, cada vez menor isso no começo acontece muito, com uma regularidade de repente vai ficando um negócio que acontece menos quando você vê um negócio que vai acontecer uma vez a cada sei lá quantos tempos, entendeu? e aí quem tem mais estrutura isso não é o esporte convencional? qualquer esporte convencional não é assim? o time que tem mais estrutura mais projeto ele vence mais? a longo prazo? sim é isso, velho só que no CS no esporte eletrônico eu acho que a gente ainda romantiza muito a ideia que não precisa de tudo isso não é assim é entrar e é na bala tá ligado, velho? pode crer eu acho que a gente romantiza muito isso de que é tudo o cara tá jogando muito ele dá muita bala ou o cara é horroroso essa é um pouco eu acho que seria a terceira porta Hércure olha o BRNZ tá, velho tem que trazer temos que trazer 12 roundzinho 12 roundzinho nos próximos aí, né tem 15 rounds ainda pra jogar 13 rounds pra jogar 13 13 rounds pra jogar a gente tem que trazer 2 o senhor BRNZ matou 3 do HS ainda e dá, viu, velho? 13x5 e dá esses caras são da hora burra vindo vindo 16-13, velho Brasileirinho tá lá Esse cara é good, velho Eu só sei de uma coisa Eu sei o que eu Sonho barra planejo fazer, velho E eu tenho esse sonho Barra plano De ter uma org um dia De ser cartola um dia É good, é, cara Mas não é fácil Não, então a cada dia que passa Eu sinto que essa missão é muito Mais difícil do que eu imagino Aí eu imagino de novo Aí quando eu imagino que tá difícil, é impossível E por aí vai, tá ligado Mano, é uma loucura Cara, mas é o que a barra vai subindo Com o tempo, né É o rolê da barra subindo Barra subindo É que nem imaginar Que você quer montar hoje um time de futebol Pra ser campeão brasileiro Você imaginava que fazer isso Há um tempo atrás Lá atrás era possível Hoje é muito menos possível, né Você pode Vamos criar nosso time E fazer E ser campeão brasileiro de futebol É, mano, assim É que volta pra esse rolê de portas Tá ligado, Gal? Porque, mano Tô com toda a humildade do mundo Ou a gente sabe umas paradas Que, e nas nossas conversas aqui Com a boca Com a galera toda Ou a gente sabe de algumas paradas Que não estão sendo colocadas em prática Hoje em dia Que são os conhecimentos que se perderam Ou então, vou falar por mim só Só eu Mano, eu não sei de absolutamente nada Nada, nada E tudo, velho Que eu joguei Que eu assisti Que eu aprendi na minha vida inteira Não é nada Perto do que É o certo a se fazer Nada É, vai mudando Tem uma mudança Tem uma mudança 13x7 13x7 Cara 13x7 Cara, tem muita coisa Hoje dentro do rolê organização Pô, o que tem de coisa, velho Sabe? O que tem de coisa Mas o salve, Gal Salve 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 O que é isso? Eu fico de papo sério mesmo, eu fico meio preocupado, tá ligado, de uma parada dessa, tipo, um jogo é uma parada, um mapa é uma parada, mas mano, o que tá acontecendo nesse campeonato é um bagulho meu a mais, tá ligado? Eu acho que tem, também a gente não precisa se desesperar, tem momentos que a gente vai ter o Brazilian Storm e vai ter momentos que o Brazilian Storm não vai chegar, mas é ter calma, eu acho que aqui não é pra desespero não, velho, não é pra desespero não, velho, eu tô mais tranquilo até, não é porque eu joguei a toalha, velho, é porque tem que, tipo, tem que existir a tranquilidade aí e uma fé de que o trabalho ele tá sendo feito, velho, e que são momentos, você não fica no azar pra sempre, você não fica no título e ser campeão pra sempre, a gente vai chegar, velho, eu acho que M Coloclin vai vir quente, velho, cara, eu faço uma pergunta, se isso daqui é o desespero, o que que é então o NA, que os cara não tá, tipo, um campeonato desse, nem tem time do NA, tá ligado? Pô, a gente tá longe desse desespero, velho, eu acho que o que tá acontecendo agora é o que ajuda a movimentar pra gente buscar atrás de melhora, velho, e aí todos os times que tem realmente a estrutura e a condição de poder melhorar, eles vão quebrar a cabeça e falar, mano, a gente precisa se movimentar pra evoluir, e aí a gente vai evoluir, tá ligado? É melhor você ficar em último colocado e se mexer, do que você ficar se enganando numa terceira, quarta colocação, velho. Olha o Jay Yang, olha o Jay Yang, ele vai ter tempo de plantar, ele tá plantando, ele tá plantando, ele plantou, ele plantou, beleza, o Jay Yang, eu tava falando dele na inferno, ontem o que ele fez com nós, Jay Yang, caramba, tá atirando forte o Jay Yang, hein, mano, caramba, foi quatro kill pra ele, mano. Olha. Mano, eu não sei se você viu ontem, mas teve na inferno um x3 que ele levou, spray transfer nos três, que mudou o jogo, velho, mudou o jogo. Beleza, Tchelo, beleza. Não, não pode, não pode abrir o golfe, não, rapaziada. A gente tá longe de abrir esse golfe aí, calma. Tu, e o Apocão? O Apocão não tancou, velho. Apocão? Tio, o rolê O rolê da F1 não tinha? O rolê da F1? Mas ele não falou. É, ele só falou já volto, né? Ah, que esse par ele vai pegar só pelo classificatório e volta. E o classificatório não dura tanto tempo assim, né? É por volta de uma hora, né? O qualifier, né? Q1, Q2, Q3. É uma horinha, eu acho. O qualifier da F1. Demorar uma hora é já volto? Acho que cabe uma hora no já volto, né? Qual o máximo do já volto? É, então. Tá aí uma discussão, né, velho? Olha aí. Quanto que é o já volto, mano? Eu gosto de usar esse já volto por volta dos 15 minutos. É, 15 minutos eu acho ok. Já volto. 15 minutos. É, hoje a gente tem, né? É, ainda este jogo que tá rolando e a uma hora a gente tem duas decisões ao mesmo tempo, né? Sprout e 0-0 Nation pela Challenger valendo vaga no playoff e o MIBR feminino contra CLG Red valendo vaga também no playoff e o empate, velho. Vai ser legal, velho. Vão ter dois jogos aí ao mesmo tempo, velho. O já volto é relativo? Mano, eu acho que existe o já volto que você nem volta, tá ligado, velho? Eu acho que dependendo como o já volto é falado, existe o já volto que é o tipo até nunca mais, Tigrão. Pava faz isso comigo. Quando a gente faz a transmissão do outro FPS, ele fala já volto. Depois ele volta, depois de sete dias ele volta. Mano, eu acho que... Pra grande final. Mas eu tô falando literalmente, eu acho que existe o literalmente do já volto que tipo, fica até meio implícito que você nunca mais vai ver aquela pessoa, Tigrão. É, tem um tom. Tem um tom, não tem? Tem um tom. Você nunca escutou numa balada, por exemplo, Tigrão? Nossa senhora! Ou já falou um já volto que nunca mais... Você nunca mais viu a pessoa? E aí, galera? Temos aqui direto da Fórmula 1, velho. Temos aqui direto da Fórmula 1, direto de Silverstone, velho. Tá chovendo aqui, tá chovendo. O universo tá voltando. A gente tava falando o quanto é permissível durar um já volto. a pocão. É, não, porque, cara, eu preferi, tá ligado? Eu preferi, velho. Eu preferi pra não dar abertura e brechas, velho. Mas eu tava aqui, eu tava aqui, velho. Eu tô acompanhando, tá chovendo em Silverstone, vai ser da hora pra caramba esse quadro aplicatório. Tá chovendo mesmo? Tá chovendo, velho. Começou já? Começou, começou o quê? Um valendo. Mas eu, cara, eu acompanho pelo pela imagem, pelo chat, é muito engraçado, porque eu vou imaginando o que... Faça esse teste aí, você do chat, às vezes. Mute a live e olhe o chat. E pelo chat você imagina um pouquinho o que tá sendo conversado, velho. Tá. Tá sendo muito bom, velho. Tu viu o rolê toda porta 1, porta 2, porta 3. É o que é exato, quando você não entende, aí você desmuta. Aí eu... Pô, galera, calma aí, aí eu muto a minha live aqui, vou lá, rapidão. Calma aí. Já vem aqui, tá, guys? Um segundo. Vamos, mim, velho. Nossa, esses de balada aí, nossa, velho, tanto de menina que foi pro banheiro e nunca mais voltou, viu, velho? Então, rola esse já volto nervoso, né, velho? Vambora, velho. Vambora. Ó, roundzinho, é o 14 a 10, o 14 a 10. Beleza. Olha aí, 14 a 10. Olha aí, ó. Caramba! Esquentou, hein? Esquentou, porra! Caramba! Caramba, tigrão, imagina no Major, né? Caramba! Mano, tem uma sensação, que a última vez que eu senti essa sensação, foi na S.L. Ibirapuera, lembra, Gal? Tá. Mano, que era a sensação do, do, do estádio tremendo. É. Mano, isso vai acontecer, vai, no Rio, com certeza. Vai, vai. Mano, essa sensação do ginásio tremendo, é muito da hora. Ó a play, ó a play de sapão, deu certo. Deu certo. Some daí, Some daí! Beleza, beleza, Jian Yang caiu. Eu, eu gostaria muito do rolê de, de chegar um time brasileiro no playoff do Major, seria um sonho, velho. Não é ter um time brasileiro no playoff do Major, velho. Cara, seria a cena, velho. Mano, eu vejo claramente assim, mano, claramente, mesmo no Rio, quartas de final, a gente tem um time BR, aí a gente perde o primeiro mapa, começa bem no segundo mapa, começa a sonhar, só que os caras começam a virar, começam a virar. Enquanto a partida tá rolando, a galera tá empurrando, sou brasileiro, eu acredito, mas no fundo, todo mundo sabe que já acabou e fica aquela sensação de valeu. Mas ao mesmo tempo você empurra, mas valeu. Eu vejo isso, eu vejo, eu tô tendo uma visão. Eu achei que essa história ia pra outro lugar, velho. Não, não, não tá indo. Eu tô tendo uma visão aqui, velho. Cara, tá rolando uma gritaria, velho. Tá rolando, 14 a 11. 14 a 11. CZ, velho, o CS, eu falo que ele é um negócio muito louco, por quê? Ontem esses dois times jogaram e ninguém conseguia fazer ponto de CT, Tigrão. Hoje esses times, os mesmos dois times no mesmo mapa estão jogando e não conseguem pontuar de TR, velho. O Harry Atomy, a única diferença que o Harry Atomy tá aqui é que conseguiu fazer o pistol, mas o TR dos caras também tá totalmente aí, né? totalmente sem resposta, velho. Cara, eles ganharam o pistol, foi 11 a 4, o Harry Atomy ganhou o pistol e agora tá 14 a 12. E quando a gente tava de TR, a gente perdeu o pistol. Ou ganhou? Ganhou, né? Ganhou. Ficou 4 a 1, né? Ficou 4 a 1 pra gente. Os dois TRs estão ruins. Um de HP pro advent. Esse cara não parar a mira e não ter paciência. Olha, ele ainda quase matou o turtle. Que beleza. 14 a 12. Tamo no jogo, velho. Tamo cheio de dinheiro, ó. Olha aí. Pô, é o mídia social da Fúria ali, não é, Tigrão? Eu não sabia que esse moleque era social mídia, porque ele tava falando pô, esse cara, ele tá em todos os eventos, no mundo inteiro, como é que ele tá em todos? Aí, é social mídia, mano. O social mídia da Fúria tá ali. Ele é da hora esse moleque aí, mano. Olha. Vamos embora, velho. Vamos embora. 14 raro átomo, 12 miBR, 27º round. Ai, caiu o cello. isso, que legal, que legal. Corta smoke, 4x4. É sonhar, aqui é pelo 14x14, velho. Beleza. O BRL Zan está performando, viu, velho. Tá, tá, 25 barra 19, o cello voltou pro jogo, o time todo, velho, time todo, o MIBR já voltou aqui, velho. Mano, aqui a gente já tá no full, eu acredito, velho. com o do face. Ai, que legal, Exit, que legal. 14x13. Aqui, Tigrão, a gente voltou, velho. A gente voltou. Cara, 14x13, pra chegar no 14x14, velho. É eco deles. Não é eco deles, eles têm 4k e uma galhar, velho. Olha, a economia, né? Os caras... Mas não, o bônus, eles tavam com... Tinha uns caras com 7k no passado. A economia deles ali, deu uma... Muito... Los bônus gigante, do lado TR. Beleza, o Jota caiu. O Turtle, mas ainda tem 2 aqui pro bom do B, tá chegando o terceiro. 3. Vai ser um 3x3. Caiu o Tchelo. Cai também, o Jota existe, ficou vivo, tinha matado. O Moseu, eles precisam desse plant do round pra conseguir garantir a prorrogação e a gente tem dinheiro pra tentar esse retake aí. Tem que ir. Aqui tem que ir. Pô, não vai morrer nessa praia não, velho. Beleza. Mano, o BRN-SAN pulou. Põe no BRN-SAN, cameraman. Ai, ficou difícil. Tem 9 balas, ainda dá. Ai. Valeu, valeu. 15 e 13, 15 e 13, desanima agora não, velho. Não, não desiste, Tigrão, não desiste. 15 e 13, velho. 15 e 13. Mano, a gente já teve situações mais muito piores aqui, velho. Muito piores. Ah, esse Jane Young aí é brabo, mano. Caramba, ele atira bem, mano. Já tivemos em situações muito piores aqui, velho. Acredito! Eu! Acredito! 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 Eu! Acredito! Acredito! A Letty tava me explicando esses dias como tomar um banho de sal grosso, velho Como que toma um banho de sal grosso? Ah, tem as instruções lá no Zap, velho Eu acho que eu vou tomar, velho Tá afim de tomar um também, não? Eu tomo de vez em quando Eu tomo Eu tomo Beleza, existe O cameraman give-o já, ele vai ver se você pediu pra ele Bota aí no BRNZ1, só deixou o BRNZ1, mano Ganhar esse aqui é o T, provável, né, velho Dá uma zoadinha na grana deles A economia é aquele negócio, velho Legal, o BRNZ1 matou o Mercury Olha aí, olha aí, vai dar uma zoadona, velho É 15x13, aqui a gente tá pelo OT, rapaziada Aqui estamos pelo OT 3x1, é só o Jian Yang, vai tentar guardar essa área pro último round Foi localizado, não vai dar tempo de pegar ele 15x14, eles têm 2x4, acredito aí que vão ficar na situação de 2x4 Cara, esse jogo já teve 11x4 pros caras ganhando o pistol Ficou 13x4, não foi isso? 13x14x4, alguma coisa assim De repente tá um 15x14, velho A gente sonha, velho O time do MIBR, não sei se vai GG ou OT Eu não sei se vai ganhar, não sei se vai perder Mas que não entregou Fácil, não entregou Não tá vendendo fácil aqui, velho Vambora Já caiu o advent O Gelo saiu com 9 de HP Tá com cara, né? Tá com cara de OT, velho Não sei se é GG ou OT, mas que tá com cara de OT, tá, velho O Gelo foi buscar em casa, né, mano? Não foi Trocou ali também com o BRNZAM, AW, né? BRNZAM tá ali sossegado ainda Agora, né, o Gelo tá de AW BRNZAM com 27 kills e M4 na mão Jogo fino É... São os 37 segundos finais, velho Vamo pro Bomb B O Jota tá ali, faz a perfeitinha Vai dar uma olhada, Turton Não precisou Vem mais flash Tá escutando Turton Ai Caramba, velho Mercury consegue 2 kills Eles vão ter o espaço de AK Acabou Acabou Vamo pro OT Não Janyang Meu Deus Os dois estão zoados Beleza 15x15 Tudo igual Aí, Gal, vou embora, irmão Nada, Tigrão Nada, relaxa Eu já volto Nada, velho Seu... Tigrão Sua fézinha Ainda tá A sua fézinha ainda tá viva, velho A sua fézinha ainda tá viva Tiiiil E empurra, né E empurra E estamos aí, né? O Tigrão já volta Vamos liberar umas mensagens aí também dos senhores Nesse intervalinho E vambora, velho, vambora Um salve pro Shubak Style O Of Koji, o Robson, o Gus Bravo O Felipei, estamos juntos Salve o Bar Três meses, estamos juntos Salve, tô bem O Bar, Minas Gerais Estamos juntos Frita, Frita Frita Um salve pro Metal Luizem, estamos juntos Ter sete meses a live de qualidade duvidosa Estamos juntos O Blackizada O Xande O Flow Luca O Meira Fon O Silveiro, o Kevin O DKT171 Doze meses, Gal Nasceu Obrigado, obrigado Te amo Te amo Um salve o Davi B. Marques O Weiyan O Closer O Lop O Nani Zin Ou Nani Zin, né? Ou Joquinha Salve, Galmanda Salve 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 O Flou Luca O Pablo O Gelbrel O Daok O João O Cho O Pet296 Vamos indo, velho Um salve por 12, Sullivan, Paulo, Kenny. Estamos juntos, obrigado pelos 19 meses. O Iron Ma, o Bad Sun. Cara, o IBR ganhou aqui a oportunidade de poder voltar pra série, né? Salve, Gal, manda um salve pro Distrito Federal. Salve, Distrito Federal, velho. Ganhou a oportunidade de poder aí tentar, né? Salve, salve, Gal, Gal. De voltar pra série. Um salve, salve. Salve, Gal, Gal, te amo, DL. Te amo. Tamo junto, te amo. Muito obrigado. Salve, Gal. Nasceu, G3X. Nasceu, Gal, TMJ. Tamo junto. Que é chute e abençoe. Muito obrigado, viu? O Má FPS aí, tamo junto. O VTX Alves, o Emiguto, o Rei Caveira, o Ronald X. Vambora. Vambora, Tigrão. Que voltamos para primeiro round da prorrogação. Primeiro round aqui, prorrogação. Agora, MBR de CT, 15. Raro Atom, também 15. Jogo bom, né? Hoje, a gente teve aí, né? Os times não conseguindo fazer bons lados de TR. O que foi o contrário do de ontem, né? Que a gente teve tanto o Rari Atom quanto o MBR fazendo bons lados de TR. Hoje, o CT que mandou foi 11-4 para os dois times de CT. É, é puxar esse CT, olha lá. Existe. E aí, o terceiro mapa é uma miragem. Olha aí, que legal. O Tielo conseguiu ainda uma kill. O Mose e o Devolve, 3x4. Primeiro time que fizer 19 rounds aqui. Primeiro leva. BR Nizan e tem um exit junto com ele. BR Nizan errou o tiro no John Young. O Casey já está olhando aí, ó. Esse retorno justamente do fundo. Deixar 32 segundos. Os caras não têm muito o que fazer. Deixou a C4 lá. O Mose para o John Young. Estão indo para o Bomb B. E o Casey vai tentar, ó, punir esse giro, né? Não puniu. Tomou um tiro ainda, né? Tirou pouquíssimo dano. Mas pelo menos tirou ele de posição. Faltando 14 segundos. Lá vem os homens da Rari Atom. Turtel. Legal. Olha aí o Casey. Estava dando cover. Consegue plantar C4, 2x3. Ele é perigoso, ó. Ele é perigoso. Já consegue a segunda kill. De repente, o 2x4 vira um 2x2. Legal, Jota. 1x1. Mano, e é sempre esse Jiyang, velho. Esse moleque aí não perde um clutch, velho. Beleza. Beleza. Viramos. Brasil. Beleza. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Olha. Vamos. Essa Jota. Cara, aqui acabou, né? Calma. 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 4x4. 5x4. Hum. Nossa. Nossa. Moe Ziyang. Que isso, velho. Devolveu. O round estava bom. A gente tinha vantagem aí, né? No 5x4. De repente, caiu a casa. Foi todo mundo. Tanto, Exit, Tielo, Jota, Morto. É, BRNZ. Tem que ir. 4x1. Mas tem arma aí. Tem dinheiro para o próximo round. É prorrogação. Plantou a C4, né? Faz pouquíssimo tempo. Vai ter que ir. Aí. E aí, 16x16. Tudo igual. E aí. E aí. E aí. 16x16. Tudo igual. Vamos embora. Lembrando, né? Ganhando esse mapa, vai para uma miragem para decidir a vida na competição. Perdeu, tá fora, né? Fica em terceiro lugar do grupo. Quinto barra sexto do campeonato. Ganhou, tá nas semifinais de amanhã. Beleza, Jota. Ganhou aqui. É semifinal amanhã. O ganhador, né? De cada grupo, pega o segundo lugar de cada grupo. O, este grupo aqui de MIBR é o grupo B. Então, MIBR ficando em segundo lugar. Pegaria, né? A Outsiders na semifinal. Aqui vale a vaga na semifinal contra a Outsiders amanhã. Jota. É só o case para ficar 17x16. Olha aí. Que beleza. 17x16. Vamos embora. Mais dois. Mais dois. A torcedora empurra. Olha aí, ó. Tá aí. Tá aí. O torcedor, a torcedora brasileira acredita. Cara, vamos embora. Quem acredita aí, digita, acabou, né? Vamos embora. Se der, opera, né, velho? Se der, estamos no se der, opera, velho. Se der, opera. Se der, opera. Olha. Se der, opera. Vamos embora. Bora, hein? Já caiu o turtle. Caiu o cello. Se der, vamos ganhar o round aí, né? Eu só quero ganhar o round. 3x5. Jian Yang, Mozeiu aí, bem posicionado. O BRN Zan, tá de boa. O Jota consegue. Aqui o BRN Zan caiu. Não consegue a segunda kill dele. O Jota, é só o Exit. 17, 17 é 17, tudo igual. No próximo round, quem ganhar tem o Map Point pra fechar a partida e talvez a série. Temo que trazer, vamos, temo que trazer esse primeiro ponto aí, velho. Temo que trazer esse pontinho pra poder ficar aí numa situação de poder fechar esse mapa aí pra miragem, velho. A gente precisa ir pra essa miragem. O tigrão, o tigrão já volta, o tigrão já volta. Tigrão já volta. Vamos embora, velho. 17 é 17, tudo igual. O quinto round aí, né, da prorrogação é tentar trazer esse pontinho pra ficar no 18 e encontrar o 19. Se perder esse round aqui, já não fecha na primeira prorrogação. Temos de TR, velho. A gente precisa do cello, velho. A gente precisa do cello, achar umas kills nesse round. Ponte BR Nissan aí, nosso GOLT aí, trazer umas kills. Ponte BR Nissan aí, nosso GOLT aí, trazer umas kills. Tem que ter calma. Um pouquinhozinha rolando na rua. Vai ver, eles faltam 27 segundos, né? 27 segundos. O Mercury se enfiou na Smoke. Beleza, ele tinha travado a flash, né? BR Nissan consegue aqui. O cello também. Vamos entrando, faltando 15 segundos. O Bomb A é nosso. A C4 vai ser plantada. Smoke antes disso. Na lixeira. O cello já passou legal. Vem a flash, vai saindo e levando bala. O advent. Vamos, o Gat... Chen Yang conseguiu ali duas kills. Já cai ele. É só o Monze Yu contra três pra gente ficar na frente e pra fechar. Olha aí, 18... Mais um. Beleza, velho. Mais um. Eu tô falando, velho. Não é, né? Não precisa se desesperar, velho. Não é pra se desesperar. Vambora. Aí, ali caiu mais um. Não machucou tanto, não. Tá acima de 80 aí. Todo mundo do MIBR. É Map Point. 5x5. Todo mundo com arma. Todo mundo com fé. O Mercury aí nessa posição, né? Ali no sanduíche. Da entrada ali do banheiro pela rua. Vem Smoke do banheiro. O Casey tá junto ali com o Mercury. 1 minuto e 9. É o último round dessa primeira prorrogação. GG ou OT, né? GG ou OT. Eu tô querendo aí esse GG, velho. Não sou wert ni relevantes. Agile são segredos de si. Não, não. A Senhor tem que ter shampoo. Um. Nossa, caiu tanto. Aqui olha o T de novo. Aqui olha o T. Tchau. E um grupo mais perto do Patch h trunk. Opa! Opa! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Ai, caiu o Jota! Tchela, é só dois contra cinco, Mercury! Que isso, punindo novamente ele! Quinze segundos, BRN Sun! Tem que achar mais kill! Tem que achar mais kill! Hum... Dezoito a dezoito! Dezoito a dezoito! Cara, agora, né, velho? Quem vier e trouxer pro vinte e dois, ganha! Quem trouxer pro vinte e dois, ganha! Ah, não! Ah, não! E calma! Começando agora de TR, os dois times, né, do lado TR, conseguiram aí na prorrogação fazer um ponto cada um. O Mozo não vai ter flash, não vai ter nada! Ele leva primeiro! Já deu a HS no segundo! Caramba! Faltou uma flashzinha! Essa flashzinha, né, velho? Essa flashzinha, velho! Caiu já o Jota lá na rua! O Exit devolve, ainda dá 3x4, o problema é que tem o Tchelo com 9 de HP, vai ter que trabalhar. E Exit e BRN Sun vão ter que achar kill e plantar essa C4. Matar o Mercury, não matou. Ficou ainda com 73 de HP, vem Molotov. A entrada é os dois pelo fundo, na verdade é Molotov já parou o Tchelo, parou o BRN Sun. Se bobear, vão guardar, né, velho? Prorrogação aí. Não conseguiu fazer aí a passagem para o banheiro Tchelo. E aí é só o BRN Sun de AW guardando. Consegue a kill. É muito dinheiro, né? Os caras vêm, os caras vêm na captura, já não dá mais tempo. Na frente novamente, 19. Harry Atom, 18 MIBR. Cara... Duro, hein? Duro. Cara, o primeiro mapa foi deles, e o segundo mapa é isso aí. 18 a 19, prorrogação. Existe o mundo aqui, um comeback bonito do MIBR, né, na série. Consegui trazer esse mapa e ir para uma miragem e ganhar. Existe o mundo do abalo, velho. Nadar, nadar, nadar. E nesse round aqui, no próximo e nessa prorrogação, morrer na praia. Valeu. Tchau. Opa Deixou A Flash não cegou O Turtle ganhou um espaço legal Molotov, o espaço no Bomb A O Turtle está trazendo todo mundo Enquanto isso, o pessoal vai Preparando para executar no Bomb B Já tem uma galera Tem que aproveitar, o Turtle fez a maior bagunça Está fazendo a maior bagunça no Bomb A E o pessoal não vai entrar no Bomb B Os caras já desistiram A gente já voltou para o Bomb B Os caras estão tendo a certeza praticamente que é no Bomb B E a gente está voltando do Bomb B Para o Bomb A, aí foi gênio Aí foi gênio Do tipo, caramba Trabalhou com aquela ideia De que o jogador sozinho faz o fake E nessa daí O time do MIBR voltou Tem que tomar cuidado Nossa, se ele vai pelo outro lado Ia pegar o jogador plantando Meu Deus, ele vai avisar direto Acabou Acabou Caralho, ele estava 15 barra 28 Eu acho que ele estava 15 ou 14 barra 28 nesse round Nossa, velho Que loucura, velho 18 barra 28 agora 18 MIBR A gente precisa achar um, velho A gente precisa achar um pontinho Um pontinho aqui Fica um 18 a 20 19 a 20 E aí a gente vai para o lado CT E ganha o primeiro round E fica um 20 a 20 Caiu já o Mose Lá do outro lado Cai o Mercury Acabou Se pá, acabou Se pá, acabou Se ficar 21 a 18, velho Se ficar 21 a 18 Vai Vai machucar, velho Caiu o Mercury? Não, velho Caiu o Mercury Conseguiu a kill Turtle e Jota estão mortos, velho Beleza, calma que tem jogo Calma que tem jogo Nossa, olha aí Estava ceguinho Cai também Case Tem tempo Já sabe onde está o Tianyang Com 48 de HP Vem Molotov nele Beleza 20 a 19 Tamo no jogo Tamo de jogo Tamo no jogo Eu acredito Eu acredito Cara Meu amigo Meu amigo É o Tchelo É o 20 a 20 Caiu o Tchelo Fica um 4x3 O Jota, né Conseguiu a kill ali no Advent Que tinha levado o Tchelo Tchelo De um lado morto Agora caiu o terceiro já Do time da Rari Atom 4 contra 2 Pra ficar Mano 20 a 20 E a gente está de CT 20 a 20 E a gente está de CT Olha o Zit Aí Que beleza 20 a 20 Bora Vamos Tchelo ali, né Grita Tchelo 20 a 20 Tudo igual Quem chegar em 22 Primeiro leva, velho Olha Trazer esse round aqui BRNZ 36 kills Quads chegando em 40 kills Né, velho Já estamos aí também Próximo, né Já passamos Estamos no 40º round Cai O Mercury Beleza, Jota Mais um Mais um Mais um Beleza Só sair, adulto Vantagem Nossa 5x3 Aqui já vira esse round Aqui já vira obrigação Cara, muda de figura A gente tem um map point Jogando de CT Um map point Seria o nosso primeiro map point Jogando de CT Porque já foi o advent O Mose O Mose Também já vai lá Dar um abraço No advent É só o case Ele não tem dinheiro Para o próximo round Talvez ele queira guardar Ou não, né Tá um x5 Ele tem a W Tem todas as utilitárias Ele tem tempo Tem a C4 Ele não consegue fazer nada 21 a 20 Map point Para nós de CT Velho Vambora Olha aí Olha aí Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Tá aí Tem que acreditar Eu falei para vocês Falei Tem que acreditar Não desista Map point Para o MBR Map point Para o Brasil É agora Pode ser o retorno Né velho O retorno Conseguiu Tá no espaço legal O cello Tá no espaço legal Não veio o molotov nele Mas aí a mira Bambiou É Uma kill Para o Brasil Aí com o BRNZ Uma kill Para a China Com o Harry Com o Harry Atom Né Com o Mercury Conseguiu para cima do cello BRNZ Ele vai abrindo Vai querendo caçar Sabe disso Não recua não Não recua não Ali né Um era presa A outra Era o caçador 3x3 1 minuto e 7 GG ou OT Né GG ou OT Eu Não vou embora Brasileiro Com muito orgulho Nossa Nossa Chegou para esse carro O antigrão Estava todo um trabalho Para fechar esse mapa Aqui em Tigrão Só vim ser feliz Só queria ser feliz É proibido ser feliz É proibido Cara A batalha Né velho A batalha dos aflitos O drama O drama Times Times que não querem De forma alguma Perder Contra times Que não querem De forma alguma Ganhar Por aí Triple AT Triple AT 21 a 21 Quem fizer 25 Fecha Agora acho que tem até Um intervalinho Acho que tem até Um micro intervalinho É proibido ser feliz É proibido ser feliz Vambora velho Cara Pô eu queria tanto Uma miragezinha Eu acho que Essa mirage velho Ela é do MIBR Não é? Eu acho que ela é Essa miragezinha aí Não dá pra ter certeza Velho Não dá pra ter certeza Mas eu acho que Se a gente chegar A mirage é nossa O que que é bom Pra almoçar hoje Sabadão Tigrão Mano Tô com saudade De comer um belo Picadinho Com farofa De banana Gal O que que vai Nesse picadinho Mano Picadinho O que que vai No seu picadinho Mano Picadinho De carne Ao molho De madeira Arroz Farofinha De banana E velho Aquela batatinha Chips Caseira Fininha assim E o pastelzinho Não vai Entradinho Aquele mini pastelzinho De queijo E a banana Milanesa Não vai Ou ela já tá Na farofa De banana Então Aí você pode Meter uma banana Milanesa Ou a farofa De banana Eu sou fã Da farofa De banana Gal E o tutu De feijão Não vai Ou vai Feijão preto Esse feijão Nesse picadinho Até Cabe Mas eu sou mais Sem o feijão Pra mim O tutu De feijão É outro momento E a couve Flor Com Com bacon Se for aquela Crisp Sabe A couve Crisp Nossa Olha E uma Linguiceta Não Nesse Porra Nesse picadinho Ou pela Linguiceta Misturando As carnes Aí Tá Inclusive Gal Até O amigo Falou Que em Brasília Gal Tem o famoso Picadinho Do Fred Que é exatamente Isso aí Que eu tô falando É uma loucura Gal Cara Em São Paulo Tem O picadinho God Mas tem De A segunda-feira Tem o virado A paulista Já comeu Um belo Virado A paulista Qual é O virado A paulista Mano Virado A paulista Nada mais É do que Uma feijoada Sem a feijoada Você tem a bisteca Você tem o arroz Você tem a couve Você tem a banana Você tem um feijão Mas você não tem a feijoada Tá ligado Da hora mano Tudo que envolve Você pode botar a língua A receta Né Você tem o ovo Só que aí Você substitui Aquele feijão E a feijoada Às vezes Por um tutu De feijão Né Porra Tutu é da hora Né Velho Tenso Né Uma pisteca Olha Que nada disso Tem na feijoada Cara Como nada disso A feijoada Tem os acompanhamentos Da feijoada Né É É o mundo dela É o mundo da feijoada Você tem a feijoada E você tem tudo Se você é aqui em São Paulo Se você pedir A feijoada E não tiver A feijoada Tudo que envolve A feijoada Sem ser a feijoada É o virado A paulista Praticamente E vamos embora Uma parada Underrated Nessa feijoada É a laranjola Laranjola Tem torresmo No virada paulista Tem torresmo A banana O couve É a feijoada Sem a feijoada É a feijoada Sem a feijoada O Shell é uma espécie de blame FBR Nessa liga Todo round ele tá lá Cara E BR Nizan É 40 barra 27 Tigrão Caramba Eu sinto que Não era pra gente Tá passando por isso Mas eu sinto que Isso cria uma casca Pro time Viu Tigrão Um time que tá Num projeto O projeto Meber Também é um projeto Novo Porque trocou Em game leader Trouxe agora Um jogador da base Pra ser a W Do time Esse tipo de jogo Aqui Se o MIBR Vira essa série Dá uma certa casca Pro time Viu velho Sim Não dá? Lembra aquele dia Que a gente quase perdeu Pra aqueles horrorosos Mas não perdemos? É É um jogo que você se lembra Lembra daquele jogo Contra o chinês? Ah é foda Quando eles falam assim Pô Foda que no dia seguinte Nós foi lá E perdeu pra eles Né? É É o final da história Porque ontem A gente quase perdeu Vamos ver se hoje A gente não perde Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí o 2x4 Olha aí o 2x4 Calma Jato Ah velho Caramba velho O turtle Cadê a estrela do turtle Velho O turtle Ele faz essa posição Ah Mano Essa posição Do bombe O turtle faz Esse off anglezinho Que você fica Do bombe Mirando quem sai da lixeira Desse jeito Ele é muito meta Ele é muito meta velho Mas muito Esse plant Fica no plant Desse mapa É um plant Muito viável Pra você ficar no plant É ruim né Porque fica uma posição desconfortável Pro cara que tá saindo de lixeira É mirar Porque você tem que dar cria Em outras coisas velho E eu acho que ele até Meio que fez um caramba Porque ele sabe Tipo Ele faz aquela posição Velho Ele faz aquela posição Vambora velho Nossa Parece Aparece pro gold Beleza 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 O problema aqui É a gente já ter tomado Um de TR Que tem sido O pontinho salvador Um de TR Tem sido padrão Em todas As duas prorrogações Que rolou Essa é a terceira O TR fez um ponto O CT fez dois O time da Rariatum Já começa A terceira Terceira prorrogação Fazendo um pontinho Vamos ver Se toma os dois E que a gente quebre Aí esse padrão Quando tiver de TR E consiga fazer dois Ou três Espero que tenha Que precisar fazer Só dois né Porque é sinal Que a gente ganhou Aqui de dois a um também Cara Tigrão Estão falando Por aí Nas bocas pequenas Que esse case Ele é uma mistura De tiro Com gaulês Velho Você acha isso? Dentro de jogo? Eu acho que tá mais Pra fora Deixa eu dar uma olhada Legal Tá Beleza Beleza Você tá ligado Da minha Da minha teoria Dos bonecos De Deus? Não Mano Tipo assim Mano Deus É muito God Ele é ligeiro O que que ele fez? Deus fez uns 20 bonecos Diferentes só Só que tem vários Acessórios Aí o que que acontece? Você tem o boneco base E aí meio que Tem uns acessórios Diferentes pra cada boneco E você vai Exato E você vai Exatamente E você vai combando De maneiras aleatórias Tá ligado? Mas mano É meio que o meu boneco É Que nem NFT Aí ó Esse é o boneco Do OC né O Jian Yang Ele tem um boneco Exato Exato Ele tem o boneco Ali do OC Vamos mirar esse fundinho Aí Vamos mirar esse fundinho Não vamos não Não vamos não Jian Yang Acabou isso aqui Cara A gente consegue Ignorar por completo Um lado do mapa Né velho A gente consegue Ignorar por Por completo E se manter Ignorando Um lado Esse mapa É muito grande Também velho 22 A 22 Quem fizer esse round Sai na frente Aqui na terceira Prorrogação Terceiro Overtime Do segundo mapa Terceiro Overtime Do segundo mapa Que isso Amigo virou de costa Ali mano Ué Ué Bora Bora galera Bora Tem dinheiro Tem dinheiro Vamos É o último round Do OT Vamos Caramba Ganhou esse round Ganhado Ué Calma Não brinca Ganhamos 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 esse round Que beleza Entrega Gem Yang Olha Que beleza Olha Caramba Velho Aí Aqui velho Aqui É o proibido Espero que seja o proibido Mas todos Vambora Velho Mano Eles podem ter sentido O J é o mesmo boneco do mítico Ali ó Sim Tá ligado E por aí vai 54 Deu uma bimbada Aqui 53 52 51 50 Apenas manjando muito do jogo mesmo Não Não Aqui Aqui Deu uma Aqui sabe quando dá a tela preta E volta no automático Aqui deu isso Deu automático Essas Essas Hezinha Ninguém tá mais caindo nela Não Mano Eu acho que o jogo da Imperial Foi um divisor de água Com essas Hes Sabia Imperial e Boris Não foi só o Brasil Que parou pra ver aquele jogo Acho que o mundo inteiro Viu aquele jogo E a Imperial fazendo aquilo Eu não sei porque Mas depois daquele jogo Ficou um rolê Parece que É porque As Hes naquele jogo Impactou tanto 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 Que eu acho que todo mundo Ficou meio que Caramba Não foi da Cloud9 não Foi Imperial e Force Primeira rodada Primeira fase Do Major Do jogo de 2-2 É O Astralis Antigamente fazia Aí parou Aí meio que o Imperial Voltou Esse baitzinho do banheiro É velho Viu mano A gente amassou de TR Esse daí é o Astralis Esse aí é o Vulgo Astralis Olha aí Device do Free Não é? Arthur Se ficar um 24 Dá 2 Map Point Olha só que legal Ganhar esse primeiro aqui É a gente já teve Map Point Jogando CT No Overtime Passado Espero que agora Olha aí O Case Olha aí O que tem a ver Com a mistura de Gaules e Shiro Velho Beleza 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 Chello Beleza Enquanto amo Olê Olha que beleza É É aí então Aí desse tipo Boneco base Você pode criar Variação de outros Dois outros bonecos Para criar Meio que um Tá ligado? Mas é 20 boneco Aí Dois map points Dois map points Aqui Ganhando esse round Eu acho que é MBR na série Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Beleza Pega ele Pega ele Tá do lado Ué 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 Opera ele Beleza 4x3 3x3 3x2 Ai Beleza 2x2 Vamos suspeitar Vamos suspeitar O Case Tá costas De AW Porra O BR Não mira Não mira É um x2 1x1 E Pensou em clutch Pensou em clutch E não é o Jam Yang Do outro lado Se fosse o Jam Yang Do outro lado Sabia que era Jam Yang Do round Vai morrer Ele tá no contra Ele tá no contra Véio 24x23 Meu Deus Cara Esse jogo Sabe que ele não Tá acabando Tigrão Porque eu já torci Pro MIBR perder Eu já torci Pra porra Não ser o que Acontecesse Mas Antes Antes Quando tava no tempo Normal Me deu a vontade Grande de ir no banheiro Tá ligado Eu tô apertado Pra ir no banheiro Esse jogo não acaba E aí eu tô Uma cota Só torcendo Pra esse jogo Acabar E aí Não acaba É agora Eu já não tô Nem por quem vai ganhar Ou quem vai perder Eu só quero ir no banheiro E não acaba Esse jogo não acaba Não acaba Eu quero ir no banheiro Mas eu quero saber Quem vai ganhar Também Beleza Você vai no banheiro Obrigado Não vou Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Perdeu Perdeu Eu tô falando Eu tô falando Já São São muitos anos Nessa Nessa Nesse lugar De que cara Muitas vezes O que eu tô Torcendo É justamente O que não acontece Olha aí 24x24 Aqui é GG Perdeu Muita chance Se tiveram muitas chances Não deixaram Vamos ver Vamos ver Tamo aí Tamo aí Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora O BRNZS tá trabalhando esse jogo aqui, hein? Olha. Tá com uma flashzinha, mano. Ele tá pegando toda a info, velho. Vamos ver o que ele vai fazer com isso, né? Tem um minuto ainda. Dá pra acontecer muita coisa, velho. Olha. Olha, Moze, Moze, Casey, consegue, é, os 3x3, opa, Casey, ele ainda tá vivo, 24 segundos, tem a molotov nele, consegue a kill ainda, não morre, mano, não morre, o cara não morre, beleza, morreu os dois, acertou, acertou, pega, 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 25 a 24, ele tá trabalhando muito, velho, ainda não acabou essa porra, eu não vou embora, cara, acabou o qualify da fórmula 1, eu cheguei pra acabar aqui, para o bem ou para o mal, vai acabar, eu não vou embora, sério, vocês não tão meio cansado já desse overpass ou tá legal? Não, mano, é porque quando tava no tempo normal, eu só fiquei pensando, eu quero que acabe logo, porque eu quero ir no banheiro, ó, e aí, olha aí, ó, cara, eu cheguei, vai acabar, velho. O que você não fez, eu tive que fazer, velho, meu amigo Zé Bocão me chamou, velho. Eita, eu não vou embora. Não, eu tô, cara, o jogo tá bom, Bocão. O jogo tá bom. Eu tava vendo uns sounds dramáticos, velho, o fake do fake que dá fake em nós, o 1x3 que ninguém acerta, cara, esse momento do jogo tem um sound dramático, né, velho. Mano, essa prorrogação, ela é mais do que a prorrogação da overpass, ela é a prorrogação da série e eu acho que todos envolvidos sabem disso, velho. Sim. Não existe... É o Michel que é verdade, o Michel que fala essa... Não existe aqui um mundo que o MBR ganha essa prorrogação e perca a série. E o... E o Rariátamos sabe disso. O que é esse? O MBR também sabe disso, velho. O MBR sabe que se ganhar esse mapa aqui, acabou. E é 25 minutos. Mano, esse case, ele tá, ele tá, mano, né. Para o sound, o bicho vem chato aí com essa W. Ganhar esse aqui, a gente fecha o jogo, mano, sério mesmo, vai ganhar esse aqui, mano. Esse round, eu também tô contigo, velho. Eu vejo o mundo aqui do... Ó, quem fizer 28, o primeiro ganha. Se a gente ganhar esse round aqui, eu vejo muito o mundo do 27 a 25, velho. 27 a 25, com dois map points para fechar de CT no overpass, é nóis. 18 a 25, com dois mapokus para fechar de CT no overpass, ébla tiden para 24 a 25, com dois mapIslam. 25 a 25, com dois mapIslam. 25 a 25, com três mapIslam é o seu 41, comructive and Ill��는, 36 a 15, com um 54, com três mapIslam que foram Vallahi Serkum. Capitou? Não tem nada a ver, velho. Mano, na verdade, o Case, ele só parece o Shiro mesmo, só que ele é cabeçudo. Eu não sei onde me envolver nesse rolê, velho. Ele é o Shiro cabeçudo, cara. Lá vem. Tá aí o advent. A molotov não é boa. Agora a bala é. Beleza, o plant tá chegando. O Case consegue aqui. O Janyang também. 2x3. Case com 7 de HP. Vai caindo o Exit. É só o BRNzan. É jogada pra Gault aqui, hein? É jogada pra Gault. Mata o primeiro. Já se reposiciona. Mata o segundo. Já se reposiciona. Olê. Você sabe o que vai acontecer aqui, Brasil. Você sabe o que vai acontecer aqui. que vai acontecer aqui, Brasil. Valeu, né, velho. Valeu, velho. Caramba, Tigrão. Se o BRNzan não fosse tão bom... Se o BRNzan fosse ruim, ele ganhava esse round. Parecia até o Monezy atirando. Precisa ser tão rápido esse último tiro, Tigrão. É. Não existe o mundo... Você que sempre pergunta, né? Tipo assim, que na cabeça da Fúria só existe o Rush, o Rush, o Rush. Na cabeça desse Gault. BRNzan, Simple, Monezy. Só existe esse tiro rápido? Sim. Você tá 3x1. Você não pode dar os dois primeiros rápidos e o último pra garantir um pouquinho mais cadenciado, Tigrão? Exato, velho. Beleza, Shell. Ah, vambora. 3x4. Tamo bem, não. Tamo bem no jogo. Tamo bem no jogo. Tamo bem no jogo. O cara é foda. Mas aí estragaria o Highlight, tá vendo? Tem essa, velho. Às vezes eu penso nisso, velho. Tem essa, velho. Às vezes eu penso nisso, velho. Não avança, Exit. Fica no... Tantinho, Tantinho. Legal. Legal. Cara, o 26x26 segue, filho. O 26x26 segue o baile aqui, velho. O 27x26 foi morto. Vem. Não, não. Não, não. Vem. Mercury. Vai girar lá pro fundo. Vem a Molotov. Isso aí. Você fica pensando em cima da Molotov. Já toma uma HE pra ficar mais ligeiro. Beleza de utilitária, mano. O Apocão foi embora? Ele chegou e... Eu cheguei pra esse jogo acabar aqui no BR. Vamos acreditar. Eu já contei a história, Gal. Já sei de quem que é. Depois eu conto quando acabar esse jogo. Olha aí. Quem já ficou em primeiro? Já tivemos... Carlos Sainz, cara. Olha aí. Que doideira, velho. Que beleza. Foi full chuva? Full chuva. Carlos Sainz não errou na última parte do Qualify. E Verstappen e Leclerc erraram no Setor 2. E Carlos Sainz foi position, velho. Aí. Curte o Cork Skrill, maestro. Silverstone. Ah, God, velho. Silverstone é muito da hora, velho. Se você soubesse que o cirurgião já aprontou o Silverstone, viu? Silverstone é da hora até no jogo, né? Pô, esse round aqui é o round pra gente poder fechar assim. 3x3 pra gente poder fechar nesse quarto overtime. 3x2. Que legal. Que legal. Tava 3x5. O MIBR com 3. E agora o MIBR continua os 3, só que contra 2. Ai. Ai. Entrega. Caramba. Caramba. E essa moto. Beleza. Ele é perigoso. Tenta tiros rápidos, que é isso? Tira os rápidos. Meu Deus. Ele acertou, mano. Nossa Senhora. 27x26. O Tielo tá rindo. Ele sabe. É agora, maestro. Ele sabe que acabou, velho. É agora, pô. Tô falando. Vamos, velho. Olha. Olha lá. Olha lá. E a nota. Vambora, velho. Olha aí. Vambora. Vambora. Caramba, velho. Jogo duro. Jogo duro. Jogo duro. 27x26. Map Point para o Brasil nesta over. São 4 over times lá. Vem eles. Vão ruxar. Vão ruxar. Tá passando. Merco. Que isso? Desceu aí a vida de 3 jogadores. Dois jogadores, né? Mas caiu o Joto. Turtle 5. No meio do rush. O turtle é pego. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Meu amigo, velho. Cara, você tem noção que acabou um qualify da Fórmula 1, velho? Cara, você tem noção? Tudo que eu queria é que acabasse esse mapa só, Pocão. Eu comprei essa briga aqui. Vambora. 3x5, dá? 3x5. Já levamos lá no ano passado. Um 3x5. Ó. Tudo que a gente precisa. Acho que começar a achar kill. É. É 27x27. E acaba de acabar as entrevistas pós-qualificatório, que são mais 12 ou 10 minutos. 10 a 12 minutos. Acabou de acabar as entrevistas aqui. Acabou o show da Fórmula 1 e continuamos no Overpass, velho. Eu acho que vai ter um micro intervalo agora. Eu, velho. Olha lá. Eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Vai, vai. E vai, vai. 1. 24,5. 27x27. Fantasho. baskets. Ele é muito empregada, provavelmente, né? Que esses jogos, assim, sempre tem nos rounds muito, velho. Como foi a nossa McLaren, maestro? Foi bem até, cara. Fomos bem até, viu, craque? É... Sabe com quem, claro, sempre, né? Mas, é... Leandro Norris acabou chegando em sexto. Daniel Ricciardo. Chuta! O 9 chegou em sexto. Dá uma chutada. Vai, pega ali. P14. Acertou! Acertei? Acertou, velho. É uma conta de delta que eu faço pra saber. Acertou, misé. A galera falou em Latifi Q3? É, o Latifi foi pro Q3, cara. Histórico, né? Latifi foi pro Q3, velho. O circo da velocidade, é maravilhoso. O circo da velocidade, velho. Vamos para a distância, Maestro. Espero que tenha três mapas aqui e depois 0-0. Você sabe como funciona o OT no outro FPS, Maestro? Não. O OT no outro FPS é... É simpato a 12 a 12, Maestro. É o Ralf, né? O Ralf é 12 rounds ao invés de 15, né? E aí o OT é um time e um round de cada lado. Então é tipo 1-1. Então o time tem que fazer 2-0. É high stakes total. Caraca, velho. Tem horas que eu até prefiro do outro FPS, velho. Eu acho que isso é legal, velho. Você já jogou 15 rounds ali. Você já jogou o core do jogo. Aí começa sendo uma alternada ali, velho. Se eu não fizer isso agora, eu nunca terá. É o OT de vôlei. É tipo o OT de vôlei. O OT de tênis de mesa. É isso. Assim, às vezes não tem um OT grande, mas ao mesmo tempo a tensão sobe rápido, tá ligado? Isso é legal, velho. É isso. 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 A gente prende um pouco, cara. O BR tava... Vamos lá, né? Vamos ganhar agora aqui. Agora, isso aqui é um rolê um pouco ruim pro 0-0, né, velho? E cada vez fica mais tarde pros caras, né, velho? E a gente entra naquele meta um pouco de duas séries no mesmo dia, né? Que é perigoso. Ah, vai ele de novo, velho. Jameyang! É bom, né? Esse moleque é bom, né? Jameyang! Jameyang! Vai, maroto de ano. Maroto... Ah, ha, 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 ha! Ah, meu Deus, velho. Rota ligeira, Bernizão. Caraca! Só bala seca, mano. Jamyang! 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 Já era legal, velho. O BR teve muitos matchpoints, velho. É a lei do universo, velho. Quanto mais chances o universo te dá e você não aproveita, mais o universo fica bravo com você, velho. E na primeira chance que você puder perder, você vai perder. Aqui, se o Hereto não tiver matchpoint, é um abraço. O Exit e o BRNZ também indo pra 50 frags aí, né, velho? Caramba, que sorte, mano! Um cara tinha dado spoiler no chat aqui, mas de 31 a 29, velho. Nossa, cara. Bom, pelo menos 31 significa que acaba nesse, né? Meu amigo, velho. Quanto mais esse AT vai indo, mais o jogo vai virando patifaria, né, velho? Cara, esses caras estão fumando. Esses são os Fools verdadeiros, Michel. É, mano. O cara que não fica no Alaspa. Esses caras estão torcendo mesmo, saca? Sim. O cara que vai no Major. Olha aquele cara, velho. Eu não acredito que ele tá no 28 a 28. Os caras estão lá gritando em pé, velho. Fazendo pose, né? É. Que beleza, mano. Caramba! 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 Eu não vou embora. Agora vai acabar isso aqui! Agora que o Flumeiro vai acabar. É só isso que tava... faltando. Quem fizer 31 primeiro ganha! Esse game tá meio duro pro Turton Nesse cara do sapão aí, velho Mas tá rolando um equilíbrio, né Tem tipo o Cello, o Exit O BRNZ tá matando bem Do outro lado, Janyang O Mercury tá matando bem Aí tipo, o Turton não tá tão bem Mas o Advent também não tá Muito equilibrado Jota Beleza, Turtle Olha aí, quase que ele levou o Moroziu também Na Molotov-se pra mata Quem está indo lá plantar O Morozi já ganhou espaço na frente Cai, agora o Exit Troca aí Beleza, X1 Aaaaaaah Ai Nossa, quanto que ficou ali de HP? Nossa Senhora Que isso, cara? Valeu aqui, velho É, aqui é muita... é aquele rolê, né Muitas também chances de fechar que não foram fechadas O Mi BR agora, neste momento O Mi BR agora, neste momento Vai precisar aí trazer Dois pontinhos de TR, velho Dois pontinhos de TR O Lobby tá criado no gol, viu? Nossa Caio, Jota Aqui a gente foi, aqui é GG Mano, acho que 29x29 tem jogo Se não rolar esse round aqui, doeu Doeu Nossa Senhora BR inicial, 4x3 Vai, Turtle Confio em você, Turtle Suspeita, suspeita, suspeita Moziu tá muito marotado Ninguém vai olhar isso aí, velho Turtle Ai, Moziu muito marotado Muito marotado Beleza, Turtle Ele tem estrela Ele tem estrela Caralho 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 Vamos Eu tô falando, porra O homem dos rounds impossíveis, velho Caramba, velho Mano, Turtle Ele pode até não tá bem da série, velho Ele tem uma estrela, velho E é sempre nessa área da Overpass, lembra? Qual foi a outra partida que ele também ganhou? O 9zeta, do 14, é 14 Que a 9zeta não tinha dinheiro E tava aí a fechar o jogo, velho O 9zeta contra a MIBR, velho Tá aí, temos então no mínimo 60 rounds garantidos Que era o rolê do quem ia ficar 0-3, né? No meio, não foi isso? Mercury Quem ganha esse round aqui vai ter a chance de fechar Eu gostaria de ter a chance de fechar, velho Eu gostaria muito de ter a chance de fechar aí nessa progação Não encaixou o primeiro tiro ali, não foi É 2x5, dificultou pro time do MIBR Que vai ter aí, né? Provavelmente se não levar esse 2x5 É aquilo Vai ter que correr pra se defender do match point Do series point aí Do time do Rario Atom Tá aí, 30x29 Seu amigo Cara, a gente já É a primeira vez, né Do lado, na prorrogação Que o time do Rariatum vai ter a chance De fechar de CT, velho Eu acho que isso não aconteceu ainda Ah, vocês estão ligados, né Que poderia ser praticamente Quatro mapas aqui da Movistar Riders Nesse campeonato, né Esse mapa aqui Daria tempo da Movistar Riders ter jogado Quatro mapas É, virou a melhor de cinco aqui já, né Que Rariatum, velho Mas suspeita esse cara, vai Olha, olha Mano, essa M4 Tava dez balas essa M4, velho Tô falando O Galta Flandense de manhã é isso, velho Dez balas ela estaria ainda usável A Pocão, dez balas E que me desculpe quem não tá usando a silenciada, né Exatamente Mas vai se lascar Humilde Não é se lascar, Pocão Humilde Ah, beleza Humilde, humilde Perdão Retira o que eu disse pra não ser cancelado Humilde quem usa M4 sem silenciador Quem usa UMP Quem usa CZ Quem usa revólver Humilde Até eu mato de M4 silenciada, velho Ontem jogando Até eu Isso aí, galera, acabou Valeu 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 E o Brasil conquista a oitava colocação A sétima colocação A sexta colocação já é nossa E daqui a pouquinho A gente vem pra tentar A quinta colocação também, velho Tá aí E aí E aí E aí E aí